E aí galera, beleza? Então, já tem um tempo que eu não posto vídeo nenhum, sabe? E aí eu vi uma parada aqui, eu falei Pô, eu acho que isso aí rende um vídeo, sabe? E eu tô com um tempinho, então vou fazer aqui de celular e tal É isso Seguinte, cara, quem mora na Mata Atlântica e tal, assim, perto, né? Tem uma época que aparece uma lagarta que ela é muito colorida, sabe? E as lagartas são animais que dão um certo temor, assim A gente fica meio apreensivo, né, cara? Porque as lagartas podem ser muito perigosas Apesar de serem animais muito lindos, né? O colorido deles assusta bastante e com razão, né? Na maior parte das vezes E aí eu quero mostrar pra vocês uma lagarta Que ela tem muito, assim, próximo à Mata Atlântica Nesse período que a gente tá agora, ela costuma aparecer E eu acho muito interessante, cara Mostrar que é uma lagarta inofensiva, entendeu? Eu vou pegar uma pra vocês verem É o Pseudo Sphinx Tétrio Eu acho que é isso, o nome científico dela Ela... Depois que ela passa do período de crisálida e tudo mais Ela vira uma... Uma mariposa Que eu acho que tem hábito noturno Muito linda, cara E é um animal que, pô É essencial pra natureza Como todos os outros, né? Então eu vou mostrar pra vocês aqui Pera aí Ó, galera Acho que deu errado na câmera aqui Mas é isso, ó Essa aqui, ó Pseudo Sphinx Tétrio Acho que é isso o nome E ela é uma lagarta Que ao toque Ela é inofensiva, sabe? Ah, mas a questão das cores e tudo mais Pera aí Deixa eu corrigir o celular aqui Essa questão do toque Na lagarta, sabe? Ela não é Uma lagarta perigosa ao toque Mas realmente As cores dela Essas cores vibrantes São toxinas Que ela assimila, né? Dos alimentos que ela come E aí ela passa isso Pro corpo dela Pra se tornar um animal É... Um pouco menos predado, assim, né? Um pouco menos palatável O animal, o pássaro Geralmente vai olhar Vai ver as cores vibrantes Vai achar que provavelmente É um animal venenoso Ou que tem um gosto ruim E aí não vai Não vai pegar Entendeu? Então é isso, galera Essa lagarta É uma lagarta inofensiva, sabe? Não matem essa lagarta Entendeu? Ela é um animal legal, sabe? Pra você que gosta de fazer foto Aparecer na internet Tudo mais, assim, sabe? Aquela foto maneira Com o bicho esquisito do Instagram, sabe? É um ótimo animal pra isso Tá chovendo Beijo